Música Viver o arvoreto Música É, o Alessandro também ficou Música 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 E aí Guzoni É muito emocionante Guzoni Ui rapaz, estou sofrendo um monte, mas é legal Música Música Ae, ae, um pouquinho Tá bom, tá bom Vai, vai Gostei, a cara está falando Ela está falando de volta a força Faz dois anos Deu para atualizar E dai tio, tudo sob o controle? Tudo! Que sofrimento na vida, moleque! E ai? Olha! Nunca tinha andado! Primeira vez? É a primeira vez! Por que eu tinha combinado 3 vezes pra dar certo? Isso é bom! Vamos? Isso é bom! Isso é bom, deixa eu ver! Não, deixa eu passar seco! Maura, patroa particular! Você pega um dia que está de chuva, velho, estava tudo em cima e embaixo! Eu acredito que eu peço em direto ali, a mulher da Alessandra assim... Eu não sei, porque! Já escondei ele, agora não tem o moleque! Onde é? Qual a barca? Acho que trancou o pneu, velho! Não, não adianta, cara! Tentou o óleo! Tentou o barro aqui! Tentou o barro aqui! Tentou o barro! É barro? É barro! Tentou a casa! Não, corre! Segura aqui! Tentou o barro na direção, né? Tentou o óleo! Tentou o barro na direção! Tem por um barro, velho! Tentou o barro, velho! Tentou o barro na direção!